Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. E aí, gente, cestou e já estamos aqui novamente para falarmos de Vasco. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção do Pix, no Radar Vascaíno, arroba gmail.com, no Radar Vascaíno, arroba gmail.com. E agora você também tem a opção aqui do QR Code do Pix para você ajudar a gente. E aproveita também e segue a gente nas redes sociais. Instagram, arroba no Radar Vascaíno e no Twitter, arroba radar, underline Vascaíno. Vascaíno. Ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo e, por 121 votos a 29, o CD aprovou a proposta de Rito da SAF em duas etapas. Encaminhada pela mesa e reformada pelo grande benemérito, o senhor Luiz Manuel Fernandes. Por maioria, ficou decidido a proposta 1 sobre o rito da SAF, encaminhada pela mesa e reformada por Luiz Manuel Fernandes, que trata de apenas duas etapas e não três, garantindo celeridade. Primeiro, altera o estatuto. Segundo, decide já sobre o modelo da SAF e proposta vinculante. A sugestão derrotada defendia três etapas. Alteração do estatuto. Houve se o sócio quer a SAF ou não. E depois partiria para a proposta da 777. A sugestão que venceu defende que se altere o estatuto e já se avance para a SAF e proposta vinculante da 777. Garantindo mais rapidez e processo. Bom, a pessoa que tinha feito essa sugestão em três etapas foi exatamente o benemérito Sérgio Frias, que após a reunião do Conselho Deliberativo de ontem, participou de uma live que eu fiz aqui no canal. E eu quero agradecer ao Sérgio de coração por ter vindo, ter aceitado o convite. E olha, ele deixou um recado para os influenciadores e para os tuiteiros. A partir de agora, Sérgio Frias mandando o recado para vocês. O que eu disse hoje no Conselho Deliberativo do Vasco, eu quero que um meio de comunicação diga que está errado. que a torcida do Vasco não tem o direito, o quadro social do Vasco não tem o direito de opinar numa Assembleia Geral Extraordinária, se ele, quadro social, acha que o Vasco deve ser conduzido pelos vascaínos ou por terceiros. Que aí você já mata um pouco o discurso. Mas eu coloco mais coisas para nós pensarmos. A própria administração do Vasco dá como oportunidade, e eu perguntei isso hoje ao presidente do clube, que haja 10% do valor que fica com o clube, uma espécie de debênto, como se fosse uma espécie de debênto. Pergunto eu, vocês se lembram que a torcida do Vasco, eu quero ver o que a imprensa vai dizer disso, vocês se lembram que a torcida do Vasco, esses influenciadores todos, estou falando aqui para todos os influenciadores, para todos que estão no Twitter, aliás vejam no Twitter as minhas postagens de hoje a respeito dessa história do tempo. Eu quero que os influenciadores, os twitteiros, os... e quero que isso fique gravado, estou falando isso aqui no programa da Edinho, vou falar em inúmeros programas. Eu quero que eles se lembrem que em 2019, simplesmente para ajudar o Vasco, 150 mil pessoas entraram para sócio-torcedor do Vasco. Qual era o direito? Nada praticamente. Dá o direito ao torcedor do Vasco, de ele ser dono do Vasco. Dá o direito. Sabe quantos... Para todos os twitteiros, para todos os da... Sabe quantos nós somos? 20 milhões. Qualquer projeto que trabalhe Vasco, vai trabalhar com a lógica de que essa torcida do Vasco é imensa. Certo? Será que a torcida do Vasco imensa, como ela é, Ela não consegue comprar a maioria daquilo que o Vasco quer vender, pelo valor que o Vasco quer vender? Será que não? E se essa maioria comprar, esse valor não é satisfatório para que o Vasco... Metade desse valor não é satisfatório para o Vasco resolver seu problema de dívida? Com o dinheiro na mão? Vamos começar a pensar que quem está do outro lado também é raciocínio. É claro que a torcida do Vasco, só por ela, só por ela se sentindo dona do clube, ela tem condição ampla de satisfazer esse valor. Não é uma pessoa, não são duas, três pessoas, não são multimilionários, é a torcida do Vasco. Então, as pessoas não entendem como é que foi feito o São Januário. Esses de hoje, os twitteiros de hoje, talvez não entendam como é que foi feito o São Januário. Sabe como é que foi feito o São Januário? Tinha muita gente abastada. Foram emitidos debêntures para alguns que queriam dinheiro de volta. Mas, também, teve muita gente que pegava parte do seu salário para dar para o Vasco. Vocês conseguem entender, vocês que estão hoje no meio da comunicação, o que representa a torcida do Vasco? Vocês que gostam de falar pela torcida do Vasco? Vocês sabem até onde a torcida do Vasco pode chegar? Vocês sabem até onde a torcida do Vasco pode investir? Porque uma coisa é ela investir a troco de nada, que ela faz muito. Outra é investir para ser dona do Vasco. Então, nós estamos numa discussão ampla sobre SAF, ampla sobre donos, sobre controles. E há clubes no mundo que têm o seu controle por parte da sua torcida. A torcida controla de tal maneira que o clube tem que ouvi-la para tomar decisões, porque ela não é só sócia, ela é dona. Então, vamos pensar direitinho, debater muito. E eu quero ver os twitteiros, os influenciadores, os que gostam de falar pela torcida do Vasco, dizer que ela não tem potencial de conseguir 400 milhões para pagar a dívida do Vasco. Vocês lembram que a torcida do Vasco, num movimento simples, simplório, que começou no Fórum Net Vasco, arrumou um milhão de reais para pagar a dívida fiscal? E sabia em determinado momento que estava enxugando gelo e assim mesmo continuou? Vocês não sabem o que é a torcida do Vasco. Vocês não entendem, vocês twitteiros que falam por ela, não entendem o tamanho da torcida do Vasco e o que a torcida do Vasco faz pelo clube. E covardemente, alguns influenciadores desesperam a torcida do Vasco com discursos desse naipe, um discurso imundo, um discurso sujo, um discurso mentiroso de que o Vasco, com 700 e poucos milhões, não vai ter mais jeito, que tem que vender para terceiros. A torcida do Vasco tem um pertencimento do clube. Quando a torcida do Vasco pisa em São Januário, todos que pisam em São Januário entendem que aquele lugar é dele, torcedor do Vasco. Sabe por que eles entendem? Eles não necessariamente doaram dinheiro para o estádio, mas eles respeitam a ideia de que aquilo ali é do Vasco. Quando você olha o CT do Vasco, os torcedores do Vasco pensam o seguinte, esse CT é meu, eu dei dinheiro para esse CT estar lá. E o Vasco fez uma campanha de sócio, que foi inclusive feita pelo MUV, em 2009, que tinha a seguinte frase, o Vasco é meu. Vocês não entenderam ainda, os feiteiros, a influência, que o Vasco não é de terceiros? Ele é do torcedor? Qual é a grande grita? Nós, torcedores, não podemos fazer nada. Nós, torcedores, não temos direito a nada. Nós, torcedores... Pode, a partir do momento em que você libera, você pode ter o torcedor do Vasco, dono do Vasco. E aí? Ainda mais por esse valor que está sendo dito. Se o torcedor do Vasco pode ser dono do Vasco, e aí pode ser os mais abastados, ah, eu vou ter tanto que eu quero influenciar, porque não tem problema nenhum. O outro, mas os torcedores do Vasco serem donos do Vasco. Então isso precisa ser, isso precisa ir para o debate, porque a partir do momento que você começa a debater isso, você não pode estar contra o torcedor do Vasco. Você não pode dizer que o torcedor do Vasco não tem o direito. O que eu quis demonstrar hoje, na reunião do Conselho Deliberativo, é que o torcedor do Vasco tem o direito. Ele não tem que ser importado, goela abaixo a ele. Ele tem o direito de dizer, eu quero que o Vasco continue sendo controlado. Eu posso não gostar da política do Vasco, mas se nós, torcedores do Vasco, tivermos o controle, a política do Vasco vai ter que nos escutar. Ótimo, ótimo. Porque você está investindo no Vasco, você sabe perfeitamente que você tem ali uma parcela do Vasco, e a diretoria do Vasco, seja ela qual for, o Sérgio Frias, o Edinho, o Carvas, o Márcio, o Zé Henrique, o Eduardo, qualquer um vai ter que te ouvir. Sabe por que vai ter que te ouvir? Porque você é dono. Porque, na verdade, o que se discute no Vasco hoje é que a torcida do Vasco não é dona do Vasco, ela não é dona de São Januário, ela não é dona de nada, então eu posso vender o que eu quiser. Eu posso dar controle acionário ao que eu quiser, porque a torcida do Vasco não me interessa. eu vou utilizá-la no desespero que eu estou trazendo para ela, para que ela, sem opção, faça o que eu quero. Mas, na verdade, eu não estou respeitando a torcida do Vasco. Porque se eu respeitasse a torcida do Vasco, eu daria a ela oportunidade. E não está sendo dada oportunidade. Quem viu os projetos que foram feitos nas últimas eleições, sabe perfeitamente que dentro dos projetos está a participação do torcedor. A direção do Vasco não achou uma maravilha, no ano passado, quando colocou um pix, os torcedores do Vasco começaram a dar dinheiro. Pix, eles fizeram isso por nada. Por nada. Não receberam absolutamente nada em troca. Imagine você dizer para o torcedor do Vasco que ele vai ser dono do Vasco. Vamos pensar nisso? E eu volto a falar. Parar de iludir a torcida do Vasco. Não pensem que a torcida do Vasco não tem força. Ela tem força, sim. E ela consegue resolver esse problema por ela própria. Grande parte dele. Não é necessário um grupo estrangeiro para vir resolver tal problema do Vasco quando tem uma torcida da qualidade e do tamanho que temos aqui. Tem a nossa. Bem, minha gente, depois do que o Sérgio Frias falou aqui, eu gostaria que você comentasse para a gente poder interagir em relação a esse recado que ele mandou. Você acha que ele está certo? Comenta aí para a gente depois também poder debater. Bem, gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora. E no Radar Vasco ainda volta na parte da tarde, entre 4h30 e 6h30. Provavelmente, devo estar voltando aí falando alguma coisa de Vasco. Até porque tem matéria para a gente desenvolver aí. Tá bom? Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.